Na última abastecida de 2022, Edson pagou menos de R$ 5,00 no litro da gasolina, bem abaixo dos quase R$ 8,00 que chegou a pagar ao longo do ano. Se você pegar aí no final do mês, dá uma diferença grande. 2022 foi de grandes oscilações no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, na primeira semana do ano, custava em média R$ 6,63, de acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Na última semana, o preço médio deve ser de R$ 4,93, quase R$ 2,50 a menos que entre os meses de maio e junho, quando chegou a R$ 7,28. A queda nos preços começou a ser registrada a partir de julho, quando foram aprovados projetos de redução dos impostos dos combustíveis. Uma das medidas, a que zerou a tributação federal, vence no último dia do ano e depois disso, os combustíveis podem voltar a aumentar. O momento é muito preocupante, os postos estão aí numa situação de tensão, aguardando o dia 1º de janeiro, que mantendo-se a situação atual, que é o que parece que vai se permanecer, os impostos federais voltam a ser cobrados. E com isso, novamente, nós voltamos a ter esse aumento de preços aí, que é terrível para o posto, para o empresário do segmento de combustíveis, porque precisa de muito capital de giro para sustentar isso, e mais ainda para o consumidor, que é o que paga a conta no final. Analistas apontam que o preço da gasolina pode voltar para a casa dos R$ 7,00 logo no início de 2023. O presidente do Sindiposto explica que a categoria está se mobilizando para que a redução dos impostos seja prorrogada. Já houve uma reunião da FEC Combustíveis, que é a Federação Nacional que representa os postos, junto com a equipe de transição, pleiteando para que o imposto federal seja mantido, ou que pelo menos ele volte de forma escalonada para não ter um impacto tão grande. Mas até o momento não fomos atendidos nos nossos pleitos, e o governo federal, o novo governo federal, ficou de analisar essas propostas a partir do próximo ano. Elias gasta até dois tanques de combustível por semana e está preocupado. É uma preocupação grande, ainda mais no começo de ano, impostos, IPTU, escola de meninos, tudo isso vai atrapalhar bastante para a gente, com certeza.